Boa tarde pessoal Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que eu faço aqui o preparo Da minha esbudinha Pra cavalo Eu já dei aqui início Nessas daqui Olha aí Eu vou tirando aqui Uns broto Que fica aqui do lado Pra não roubar tanta seiva Concentrar somente em uma arte Pra poder fazer o enxerto Olha aí, esse cavalo aqui tá bem lindo Olha aí A grossura dele tá ótima Pra quem quiser fazer o enxerto Só que aí a mudinha tá muito pequena Mas tem pessoas que fazem Né gente No caso eu faria se fosse pra aproveitar Algum material Aí eu usaria um cavalo desse tamanho Mas Eu tô só preparando aqui Porque aí Fazendo assim A seiva vai concentrar mais Somente em uma arte Né Aí fica melhor pra Ele desenvolver Olha aqui outras Né Aí tem algumas mudinhas Gente Que tava muito empacadinha Isso aqui ó Mas tava cheio de brotinho Olha Aí eu retirei Pra poder Elas engrossarem mais E eu tô vendo aqui Gente Que o negócio aqui tá complicado Olha aí Olha aí as raízes saindo aqui Né Então elas me surpreenderam É Porque esses saquinhos aqui São ótimos Pra poder Deixar elas aí Um bom tempo Só que aqui tá Muita chuva E aí As raízes acabaram Saindo Né E aí Agora Tô vendo aqui Se eu Se eu compro outros sacos Maiores do que esse daqui Pra tá colocando elas Porque Eu tô vendo aqui Quando terminar a chuva É Como é que não vai ficar Esse saco E as raízes Né Eu já falo As raízes Como é que não vai ficar Né Aí eu vou ter que Vou ver se eu consigo Providenciar aí Alguns É Sacos maiores Né Porque tem aqueles dali Mas são muito grandes Pra colocar elas Né Aí eu vou ver Se eu consigo comprar uns Maiores do que esse E Lembrando gente Que eu tô fazendo isso aqui Mas depois eu venho Selando aqui com a cola Viu Vedando tudo Pra Não acontecer de A chuva Apodrecer tudo Essas daqui São bem pequenininhas Olha o tanto de broto Isso aqui vai entangue demais Ó Aí eu vou tirar esses brotinhos Tudinho Pra poder Ela ter um bom desenvolvimento Aqui eu já andei tirando Ó Tem muitos brotinhos Que nascem do lado Aí Em vez De a planta Tá se concentrando Somente Numa arte Né Ela vai tá liberando aí Muita seiva Pras outras artes Né Por isso que eu gosto De preparar assim Né É assim que eu preparo Os meus cavalos Né Então Vamos lá Vou tá colocando aqui O celular Em outra posição Olha pessoal Ó Essa muda aqui Vocês estão vendo Aqui tem três Tem mais de três artes Ó Tem umas pequenininhas aqui Não sei se dá pra vocês verem Só tá Batendo Né Olha aí Essa daqui tá bem gordinha Ó Tão bem furado Gente Eu caprichei bastante Se você deixar Somente nesses furinhos Aqui que vem de fábrica Você vai perder Suas mudinhas Olha aí Isso aqui não drena Quase nada Porque isso daqui Tem muito espaço Olha aí Né Tem muito Olha o tanto que tem aqui Água em poça aqui tudo Se você não furar Isso aqui ó Aí eu furei tudo aqui ó Tá bem drenado mesmo Tem umas aqui Que Deixa eu pegar Olha aí Eu detonei mesmo o saco Vocês estão vendo Olha aí Se passar três dias sem chover Já seca tudinho Olha aí Tá bem furado mesmo Aí gente Vamos lá Aí o que que eu faço aqui Nessa mudinha Eu venho aqui com a Uma gilete né Que já tá esterilizada Gilete bem novinha Viu gente Tem que ser uma gilete bem novinha Aí eu venho Eu corto aqui ó Isso aqui Mas isso aqui pessoal É só As que for pra cavalo Viu As especial Vocês não fazem isso né Porque aí você quer ver a flor primeiro Ó Gente aqui tá tão escuro pra mim Tá olhando esse tapegão Mas vamos lá né Aí você vai fazendo essa limpeza toda Isso aqui já tá um galho Bem grossinho ó Né Tá bem grossinho Então é muita seiva Que foi Nesse galho Se fosse só em uma arte Tivesse É Feito A limpeza antes Né Já tava Só Esse galho Que já tava bem grosso Porque aí A planta já tinha liberado É Seiva somente pra uma arte né Fazendo com que ela Engrosse mais Aí você remove as folhas todas Corta as pontinhas ó Aqui Aí como ela já está aqui Bem grandinha Do tamanho bom Aí eu venho aqui ó Corta a ponteira também Ó E ela fica assim Aí aqui Ela vai só engrossar né Não tem pra onde ela mandar mais seiva Ela só vai engrossar esse galho aqui Nessa arte Fazendo com que o caldeco se engorde também Aí aqui eu vou Eu vou enxugar tudinho Selar com cola Tudo isso aqui Vedar Né Pra não ter o apodrecimento Por conta da água da chuva E Depois vou ver se eu tá Vou tá colocando ela em outros Saquinhos maiores Porque isso aqui não vai dar Tá muito pequeno já Elas cresceram muito rápido Não sei mais quantos meses já tá Se tá com dois ou três meses Ó É E é assim gente Que eu faço aqui Né A limpeza das mudinhas Deixa eu pegar aqui O Celular E eu gente Estou mega Mas mega surpresa Olha aí O tamanhinho aqui Vindo botões Olha o tamanho disso aqui ó Vocês tão vendo Olha O tamanhinho disso aqui Agora essas daqui Bateram o recorde Eu ainda não olhei Se tem mais alguma ali Saindo Querem ser botões Né Vocês tão vendo São bem pequenas No copinho É Já aconteceu delas Flores maiores Né Do que isso Mas essa daqui Olha Bateu o recorde Aqui ó São filhos da minha buquê Gente Se eu não tô enganada Eu acho que o pólen É da Pomegranate Olha a folha Bem cascudinha É bem Caraquenta E olha aí Como tá a coisa Mais linda Gente Eu já tô ansiosa Pra ver as flores dela Viu E elas são daqui Vão ficar aqui mesmo Nesse copo Até estourar Né Os copos Olha aí Tem umas bem Desenvolvidinhas Olha gente Bem gordinha Viu Ó Tem algumas Que tão com ácaro Também Que é inevitável Viu Olha aí o tamanho Que tão Essa daqui Tá bem grande Olha aí Então gente Esse foi um pequeno vídeo Né Pra mostrar Como eu tô preparando Aqui minhas mudinhas Já pra cavalo Essas pequenininhas Eu não corto Viu gente Eu não corto as ponteiras Deixa elas crescer Mais um pouco Eu vou tá só Removendo essas folhinhas De baixo Pra tá liberando Aqui mais seiva Pra É Pra ela tá mandando Né Pra cima Olha aí E é assim Que eu preparo Viu gente Essa daqui Eu separei Pra me ver A flor que vai sair Né É um dos Olha o tamanho Que tá ele aqui Gente Bem grande Aqui não tem Adubação Gente Somente O mozomocote Que eu coloquei Já faz bastante Tempo Assim que elas Tavam bem Pequenininhas E aí depois Só foi isso aqui Ó O esterco De cavalo Que eu coloquei Aqui ó Sem tá curtido Viu gente Só foi um pouco Que eu coloquei Eu acho Que é por isso Que essas daqui Tão querendo florir Né Porque todas Eu coloquei Ó Viu Eu não sou muito De tá colocando A adubação Nelas não Eu acredito Que foi isso E O sol E a chuva Também Né Mas essa daqui Tá bem grande E aí Não deu sinal De botões Aqui não Olha aí gente O ácaro Viu Olha aí O bicho é terrível E as outras Estão ali Deixa eu mostrar Bem aqui gente O buquê que tá formando Olha aí Deixa eu ver se eu chego lá Olha aí Aqui é um buquê Viu gente Olha Olha aí A filha da Aqui é filha da NR12 Com a cristata Ó Dá pra ver Que a bichinha é bem florífica Tá enchendo de botões Aqui ó Não sei se vai segurar né Que a chuva aqui não deixa Não dá trégua Essa daqui também Pode ser Que já tenha Algumas saindo Já botões Né Tem umas que estão Bem galhudinhas Gente Porque o sol aqui Tá batendo bem pouco Nela Mas é o espaço Que eu tô tendo Né Pra colocar elas Então é isso pessoal Esse foi o nosso vídeo De hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Né De ver aí Como é que eu preparo Aqui As minhas criancinhas Pra futuros Enxertos Olha Tem umas bem desenvolvidas Viu gente Então é isso pessoal E até o próximo vídeo Tchau Tchau